Bom dia TV GraTour, estamos aqui na Rock and Roller Coaster do Aerosmith, o pessoal acabou de entrar lá, está um dia super especial, dia das crianças, vamos ver o que eles acharam. Muito bom, muito legal esse. Nossa, muito bom. Muito bom, muito virado. Lá dentro é massa, som bom, tudo no escuro, montanha-russa é Rock and Roller Coaster. Muito legal, muito emocionante, vale a pena. Muito massa. Rock and Roller Coaster. Muito bom, até ele gostou. Muito emocionante, muito Rock and Roller Coaster. Muito bom. Estamos aqui com a família Ávila, de São Paulo. Vamos ver o que eles acharam do Aerosmith. Nossa, é muito bom, eu adorei, muito bom mesmo, eu gostei muito caramba. É muito radical, mas eu estou passando mal ainda, não estou muito, está meio solto aqui, mas é muito bom, muito bom. É coisa diferente, recomendo. Pode vir, pode vir, e vem com o Graturo. Como é que foi a atração, como é que foi lá dentro, conta para nós aí. O Graturo é muito diferente, eu achei que era tudo escuro, não é, tudo aberto, é muito legal, eu adorei. Ergueu a mão assim? Conseguiu erguer a mão? Ah, não. Não ergueu a mão, que não soltou o braço ali, não. É. Gritou? Não, não. E como é que vocês gritaram, então? Vamos lá. Não! Não! É isso aí pessoal, essa é a Rock and Roller Coaster do Aerosmith. Fiquem ligados na terra do Graturo, que novidades vem aí, não é pessoal? Uhul! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri